E o final de semana também vai ser de muita agitação na Casa do Hip Hop em Diadema. Sarau, batalha de dança e muita música. Nesse sábado a Casa comemora 13 anos de história e todos estão convidados para essa festa. Hip Hop não vai morrer. Mantida pela Prefeitura de Diadema, a Casa do Hip Hop oferece vários cursos de iniciação a linguagens artísticas. Neste sábado a programação começa às 10 horas da manhã com batalhas de dança de rua, performances de DJs, grafiteiros e grupos de rap. O destaque é para o MC Rashid, uma das novidades do rap brasileiro. Várias alma tão bacana, vários corpos tão vazios, em direção para a vida, vários espíritos tão confio. Aqui quem fala é King Lino Brown, quero convidar você e toda a sua família para os três anos da Casa do Hip Hop de Diadema. Venha você, traga toda a sua família. A entrada é franca, Hip Hop não para, tamo junto. A Casa do Hip Hop fica na rua 24 de maio, número 38, no Jardim Caema, em Diadema. E a festa promete. Hip Hop não vai morrer.